RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E aqui nós temos a imagem de alguns porquinhos correndo. Se eu perguntasse para você aqui agora, qual é a quantidade total de porquinhos que nós temos aqui? Como você chegaria a essa resposta? Bem, existem algumas formas diferentes de a gente chegar a esse valor. Uma dessas formas é realizando uma contagem. A gente vem aqui e conta um por um. Uma outra forma é utilizando essa ideia de que eles estão divididos em grupos iguais. Nós temos aqui três grupos com a mesma quantidade de porquinhos em cada um desses grupos. Aqui a gente tem o grupo 1 com sete porquinhos. Aqui a gente tem o grupo 2 com sete porquinhos. E aqui a gente tem o grupo 3 com sete porquinhos também. Ou seja, nós temos três grupos de sete porquinhos. A gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. Três setes. Por que três setes? Porque a gente tem três grupos de setes. Sendo assim, utilizando essa ideia, para a gente encontrar a quantidade total de porquinhos, basta a gente somar sete com sete com sete. Agora, basta somar esses números aqui. O legal é que a gente tem o mesmo valor nessa adição. E quando a gente tem isso, basta utilizar a ideia da contagem, pulando de sete em sete em cada adição. Como assim? Inicialmente, a gente tem sete nesse primeiro grupo aqui. Se a gente pular sete aqui nessa contagem, a gente vai ter 14. E aí, se a gente pular sete novamente, a gente vai ter 21. Então, 21 é a quantidade total de porquinhos que a gente tem aqui em todos esses grupos. Eu vou fazer agora um outro exemplo com você. Aqui nós temos várias imagens de focas azuis, que é algo que você não vai ver com muita facilidade na natureza. Assim como os porquinhos, as focas também foram divididas em grupos iguais. Quantos grupos nós temos aqui nesse caso? Bem, vamos contar. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E quantas focas há em cada um desses grupos? Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos cinco focas em cada um desses grupos. Aí, eu vou perguntar novamente para você. Qual é o total de focas azuis que nós temos aqui em todos esses sete grupos? Bem, uma forma de determinar o número total de focas que a gente tem aqui é ir contando um por um. Mas, às vezes, isso é um pouquinho complicado de fazer. Então, uma forma interessante que a gente pode fazer aqui é que, se todos os grupos possuem a mesma quantidade de focas, a gente pode utilizar a ideia da contagem. Nesse caso aqui, a gente tem sete grupos, sete grupos de cinco focas. Então, vamos escrever isso daqui. A gente tem sete grupos de cinco focas. E isso é igual a sete cincos. Como a gente tem sete cincos, ou seja, sete grupos de cinco, a gente vai realizar uma soma de cinco sete vezes. Então, a gente coloca aqui, cinco mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Aí, para encontrar o resultado, a gente pode utilizar aqui a ideia da contagem pulando de cinco em cinco. Por exemplo, inicialmente, aqui a gente tem cinco. Aí, se a gente pular cinco aqui nessa contagem, a gente vai ter dez. Pulando cinco novamente, a gente vai ter quinze. Pulando cinco, a gente vai ter vinte. Pulando cinco, a gente tem vinte e cinco. Pulando cinco, a gente tem trinta. E aí, por último, pulando cinco novamente, a gente vai ter trinta e cinco. Ao realizar toda essa soma, a gente chegou a esse último número aqui, que, no caso, é trinta e cinco. Beleza, talvez agora você vai até falar assim para mim. Poxa, não seria mais fácil se a gente viesse aqui e fosse contando de um em um? Talvez poderia até ser, mas nem sempre é assim. Vamos supor que, ao invés de sete grupos, a gente tivesse aqui cem grupos. Seria bem mais complicado ir contando um por um, não é? Já sabendo aqui que todos os grupos são iguais, ou seja, possuem a mesma quantidade, a gente pode realizar essa adição aqui e, utilizando a ideia da contagem, para ir pulando de cinco em cinco, até obter o valor. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente fez aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!